Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus é Deus que fala o nosso coração, que move na nossa vida, que age de forma sobrenatural e que tem resposta pro meu e pro teu coração nesta hora. Glórias a Deus. Olha só, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você, você que já chegou até aqui, já deixa o teu like, já envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar aí do outro lado, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo de número 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito da tentação de Jesus no deserto. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo, como diz aqui no versículo de número 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Queridos, a palavra de Deus aqui está nos falando que foi o próprio Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto, e que o propósito era passar naquele lugar pela tentação do inimigo. E sabe o que é que eu acho tremendo? Deixa eu te falar aqui algo, por muitas vezes na nossa vida, o Senhor vai permitir situações dentro da nossa história. Sabe para quê? Para nos fortalecer. E é exatamente diante das situações adversas, que nós percebemos o quanto vale a pena caminhar com Deus. O quanto vale a pena confiar no Senhor. Talvez tem gente que está aqui comigo agora que está dizendo, Natália, você não tem ideia, eu tenho sido, eu tenho caminhado pelo deserto e tenho sido tentado em tantas áreas. Por muitas vezes é um bombardeio de tentação, onde o inimigo se levanta com as suas bandejas, com as suas propostas, com as suas negociações. Mas sabe uma coisa que nós aprendemos? Não existe negociação com o inimigo. Não há proposta que o inimigo possa fazer que seja vantajosa de alguma maneira para nós. em tudo, em tudo, em tudo que nós negociarmos com o inimigo, nós perderemos. Por isso você vai entender que, quando Jesus entra naquele deserto e o diabo vem e tenta, a Bíblia vai dizer que Jesus permanece firme na sua palavra. Ele permanece firme na palavra. Deixa eu falar aqui algo. Bom, muitas vezes você precisa trazer essa memória da palavra de Deus ao teu coração para você não aceitar qualquer coisa. Porque dentro do deserto, o inimigo vai tentar trazer, sabe, algo que é chamativo, algo que é atrativo, algo que é aprazível. Você está entendendo? O inimigo vai lhe tentar exatamente naquilo que ele sabe que vai chamar a sua atenção. Porém, quando nós estamos firmes na palavra de Deus, o inimigo levanta a sua tentação e nós resistimos. E nós resistimos. Porque nós sabemos exatamente o que a palavra de Deus fala para nós. Talvez o inimigo, ele tente te convencer que é melhor algo do que nada, sabe? Aquilo que ele tem para oferecer do que nada. Aí você lembra que a palavra de Deus nos diz que Deus, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. Aí você se põe de pé e declara, eu não preciso negociar com o inimigo. Porque eu sei que aquilo que eu preciso, meu Deus colocará nas minhas mãos. Eu sei que aquilo que for uma necessidade na minha vida, ele suprirá. Eu sei que ele cuidará de mim no deserto de uma maneira linda. E eu sairei daqui contando testemunho. Você está entendendo? Eu sei que por muitas vezes é cansativo. Deserto, queridos. Não, deserto não é lugar, sabe, de você estar em relaxamento, em descanso. Não. Deserto, verdadeiramente, é lugar difícil. É lugar complicado. E Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, eu sei o quanto você tem caminhado nesse deserto e eu sei o quanto o inimigo tem lhe tentado. Eu sei o quanto o inimigo tem lhe tentado. E é tempo de resistir. É tempo de falar, eu não aceito. Nada que venha da mão do inimigo, porque eu sei que quando eu aceito algo da mão do inimigo, eu perco algo da mão de Deus. Você está entendendo? Quando você aceita algo da mão do inimigo, você perde algo da mão de Deus. E papai, tem pessoas que estão aqui agora que Deus trouxe você aqui para te lembrar quão grandiosas são as promessas dos céus sobre a tua vida. Quão grandes são as promessas de Deus para você, aí onde você está. Deus trouxe você até aqui para falar ao teu coração, a quieta e a tua alma. descansa na minha presença, não negocia com o inimigo, porque quando você aceita algo da mão dele, você perde algo que Deus quer te entregar. Então, em nome do Senhor Jesus, permaneça firme. Você está entendendo? permaneça firme no Senhor e na palavra dele sobre a tua vida. Queria conhecer o que a palavra nos diz? Conhecer o que a palavra nos fala faz toda a diferença. Porque, por muitas vezes, a gente vai estar em uma guerra interna, sabe? Entre as nossas emoções e aquilo que o cenário, as nossas emoções, o que o cenário quer nos apresentar e aquilo que Deus nos prometeu. Muitas vezes é essa guerra interna. Quantas vezes você fala para Deus, talvez até em oração, Deus, mas é o que eu estou sentindo. Deus, mas eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo. E o cenário te anunciando uma derrota, dizendo, olha, as coisas vão piorar. As coisas vão complicar. Porém, Deus vem com a palavra dele e confirma. Confirma as promessas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu quero declarar sobre alguém que está aqui agora comigo, que tem passado uma luta interna muito grande. Tem passado uma luta interna terrível. Levanta aí a tua mão, vai. Lisandra, deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu vejo uma guerra sendo travada dentro da tua alma. Eu vejo uma guerra sendo travada dentro do teu coração. Só que Deus manda dizer para você aqui agora, não temas, porque eu sou Deus que te dão vitória neste lugar. Onde o inimigo estava esperando você levantar a bandeira branca, desistir com dúvidas e insegurança no teu coração, é exatamente aí que ele perderá. Porque Deus manda falar para você aqui agora, que ele é contigo. E o inferno voltará sim de mãos vazias. E você vai avançar aí onde você está. Recebe essa palavra profética para a glória e do nome do nosso Deus. Eu vejo você avançando. Eu vejo você percorrendo uma longa caminhada, onde Deus manda dizer que por causa de algumas renúncias que você tem feito, o Senhor cumprirá projetos e promessas na tua vida neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória e do nome do nosso Deus. A Gislene colocou, Deus abençoe sua vida. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Que Papai do Céu te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor multiplique nas tuas mãos, que Ele guie a sua vida em tudo, na face desta terra. Que Ele seja contigo em tudo aquilo que você precisar. É o que eu declaro, é o que eu profetizo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olívia, levanta aí a tua mão, vai. Levanta aí a tua mão. Por muitas vezes o inimigo, ele vem para tentar te paralisar. Ele vem para tentar te afligir. Ele vem para tentar fazer você desistir de planos e projetos que o próprio Deus tem para você neste lugar. Só que Deus manda dizer que está renovando as tuas forças. Deus manda dizer que está renovando o teu ânimo e está te colocando de pé. Deus manda dizer para você que agora você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Porque tem coisas boas que estão por chegar. Coisas boas que são melhores do que o que você havia pedido ao Senhor. Porque eu vejo resposta de oração sendo alcançada. Aí onde você está. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Deus fala contigo aqui neste lugar. Então não fica com essa palavra só para você não. Já deixa aqui o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de benção vai ser você. Então deixa Deus te usar na face dessa terra. Glórias a Deus. Queridos, por muitas vezes o inimigo se levanta. Sabe? Para nos tentar. E sabe o que chama a atenção? Ele vem no nosso momento de maior vulnerabilidade. Quantas vezes as coisas já estão complicadas. Já estão difíceis. Você entra em um período de fragilidade mesmo. Aí de repente vem setas, bandejas, propostas que em outros tempos não vinham para você. Que em outros momentos não surgiam na tua vida. Você está entendendo? A ponto de, por muitas vezes, você perceber e falar. Nossa. Justamente agora que eu estou passando por essa situação, vem uma proposta dessa. Justamente agora que eu estou dentro de uma situação como essa. Me vem uma investida dessa. Não é desse jeito? Não é dessa maneira? Sabe por quê? Porque o inimigo não investe no teu ponto forte. Ele investe no teu ponto mais fraco. E ele percebe exatamente o período que você está mais vulnerável. E ele se levanta para te atingir. Ele se levanta para te atacar. Ele se levanta para te convencer que é melhor você aceitar as propostas dele. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Persevera. Porque no final de uma guerra, Deus te dá vitória para comemorar. No final de uma luta, Deus te dá motivos para festejar. Deus trouxe você até aqui para dizer descansa o teu coração. Aqui está aí a tua alma. Confia na minha presença. Não, você não vai retroceder. Você não vai parar. Você não vai desistir. Deus manda dizer para você que você não vai ceder. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas melhores e maiores para te entregar. Queridos, é tremendo. A Bíblia diz que Jesus vai chegar naquele deserto. E o inimigo vai vir com a sua tentação. Sabe? Ele vai vir com a sua tentação. Queridos, todos nós somos tentados. Todos nós. E o inimigo vai vir exatamente com coisas que podem chamar a nossa atenção. Qual é a primeira coisa que ele vai oferecer para Jesus? Ele vai dizer assim. Transforma. Estas pedras em pães. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava em um jejum de 40 dias. O que ele percebeu? Que Jesus teria fome. Então, com o que seria mais fácil? Não é? Investir. Onde ele, na visão dele, teria mais probabilidade de vencer? Na necessidade. E, de repente, ele oferece exatamente aquilo que naquele momento Jesus estava precisando. Só que Jesus usa a palavra contra ele. Jesus fala. Jesus fala para ele. Porque ele vai dizer. Está escrito que, para saciar a sua fome, poderia até mesmo transformar essas pedras em pães. Dá ordem aí para que essas pedras se tornem pães. E Jesus olha e diz. Mas também está escrito. Deixa eu falar aqui uma coisa. Você percebeu que o inimigo, ele não pegou uma mentira, mas ele usou de maneira inapropriada uma verdade? É assim que ele investe contra a nossa vida. Sabe? Ele pega, de uma forma inapropriada, algo que talvez seria legítimo. Algo que talvez seria legal, no sentido mais apropriado da palavra. Você está entendendo? Mas aí ele aplica dentro de uma situação que não é lícita. É, que não convém. Que não seria, você está entendendo? Que não seria a sua melhor opção. Que ele diz, é exatamente isso. O inimigo distorce as verdades. Transformando aquilo na sua pior opção. Porém, num momento mais oportuno. Aí o que acontece? Jesus está com fome? Então ele vai lá. Está escrito. Que até das pedras faz pão para saciar a sua fome, para dar de comer os seus filhos. Não é? Dá uma ordem aí para que essas pedras se tornem pão. Aí Jesus olha e diz, mas também está escrito. Mas também está escrito. Você está entendendo? Olha só. O inimigo veio com uma verdade distorcida. Para ser usada de uma maneira inapropriada. ainda que parecia legítima, mas era inoportuna. Não era para aquele momento. Não era para aquela hora. Ela tem coisas queridas que se você tirar do tempo exato, ela perde a legitimidade. Você está entendendo? Se você tirar algo do tempo dela, do tempo em que ela deve ser aplicada, ela perde a legitimidade. É uma verdade distorcida. É uma verdade distorcida, é uma verdade mal aplicada, é uma verdade mal usada. Você está entendendo? Tem horas que é isso que o inimigo quer fazer sobre nós. Tem horas que é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida. Aí de repente ele usa uma situação. Aí diz, olha, você tem direito a isso. Vai lá e faz. Fora do tempo, o que era para ser bênção pode até ser uma maldição. Você está entendendo? Ele diz, olha só, você tem condição para isso. Vai lá e faz. De uma maneira inapropriada. O que era para ser um combustível na tua vida se torna um veneno. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui agora? Papai está dizendo assim para você. Ei, esteja muito atento porque o inimigo, ele é astuto. E ele vai vir o quê? Com verdades que parecem legítimas, porém aplicadas fora do tempo. Usadas de maneira inapropriada não é lícito. Você está entendendo? Aí Jesus olhou para ele e disse, mas também está escrito Satanás. Que nem só de pão viverá o homem. Você está entendendo? Ei, deixa eu falar aqui uma coisa. Você vai perceber que o que Jesus usa é a verdade. Da forma que ela é. Porque, Natália, qual era o problema aí? O problema é que o inimigo queria fazer Jesus usar a verdade em seu bel prazer. Você está entendendo? Para, em um tempo, para ele mesmo. Queria que ele se utilizasse daquela verdade de uma maneira, sabe, egoísta, egocêntrica. Jesus disse, não. Eu não vivo só de pão. Você está entendendo? Eu não vivo só de pão. O homem é suprido de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. É o que ele vai falar. Porque está escrito. Queria, deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando nós estamos assegurados na palavra, nós sabemos quando algo vem com legitimidade ou não. Às vezes, deixa eu te falar aqui uma coisa. Algo pode ser dito da maneira mais linda possível. Algo pode ser dito de uma maneira, sabe, suave. Mas, na realidade, aquilo está nos levando, sabe, por um caminho de não realização. É preciso que nós venhamos a colocar na balança da palavra. É preciso que nós venhamos a avaliar aquilo que está sendo dito. Você lembra quando aquele filho pródigo pediu a herança do seu pai? Você lembra? Por que ele pediu a herança do seu pai? Porque era um direito dele. Porém, ele pede isso no tempo errado. Por quê? Porque o seu pai ainda estava vivo. É um direito do filho pródigo pedir a sua herança? É. Porém, quando o seu pai vive, o pai ainda governa, o pai ainda administra, não é? Até que o pai decida distribuir, repartir a sua herança, ninguém tem o direito de ir lá e falar, eu quero a minha parte. Porque há alguém no governo, há alguém na administração. Você está entendendo? Se dá por direito depois que o administrador já não está mais lá. Aquele que governa não está mais lá. Então, aqueles que têm o direito entrarão para tomar posse da sua herança. E isso tornou a benção e maldição na vida daquele rapaz. E a bíblia vai nos falar que alto será o preço que ele vai pagar ali por usar de uma verdade de uma forma mal aplicada. De um direito em um tempo não apropriado. Você está entendendo? E nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque, por muitas vezes, o inimigo vai fazer isso. Ah, já é teu tipo de direito, vai lá e pega. Ah, já é teu. Você tem esse direito, então vai lá e faz. Ah, mas você é isso, você é aquilo, então vai lá e... Você está entendendo? Entenda uma coisa. Para tudo há um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. A bíblia diz que para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado por Deus. E é preciso que nós venhamos a respeitar o tempo das coisas. Senão, nós arriscamos a perder. Como aquele jovem. Como aquele filho pródigo. Ele perdeu. Porém, ele contava com a misericórdia do pai. O pai é misericordioso. Tem quantas coisas, querida. A gente falha, erra, não é? Sai do nosso... Sai do tempo determinado. Usa algo de uma maneira inapropriada. E Deus ainda vai lá e tem misericórdia de nós, não é? Mas também nós sabemos que as consequências, elas vêm. Nós também sabemos que alto é o preço que nós pagamos. Tem gente aqui que até hoje paga preço alto. Porque sabe. Que você sabe. Que você, de repente, se utilizou de um direito que não era pra aquele tempo. Sabe. Tomou uma decisão que você disse. Ah, eu posso fazer isso. Eu vou fazer. Fez. E, de repente, a coisa desandou. Você tá entendendo? Sem um aval. Sem a permissão. Querido, não tem nada pior do que a gente fazer uma escolha que Deus não aprove. Não tem nada pior da gente, sabe. Da gente escolher algo que Deus não escolheu pra nós. Não tem nada pior da gente fazer uma decisão que vai contra os planos e projetos de Deus pra nossa vida. É terrível. É terrível. É terrível. Porque ainda que venhamos a contar com a misericórdia de Deus. Porque o Pai é misericordioso. Como aquele Pai foi misericordioso com o filho pródigo. O nosso Deus perfeito. O nosso Pai perfeito. Ele é misericordioso. Você tá entendendo? Porém, nós sabemos que o grande é o preço que nós pagamos. As consequências, as tristezas, as decepções, as más lembranças. Não é desse jeito? Elas nos cercam. Então, o que é melhor? Esperar. Confiar. Sabe? Perguntar pra Deus. Deus, é o tempo? Não é? Então, eu vou aguardar. Deus, o Senhor quer isso pra mim? O Senhor não quer? Então, eu também não quero. Você tá entendendo? Não tem nada. Eu sei que não é fácil. Imagina Jesus 40 dias em jejum. Aí, de repente, vem o diabo e diz assim. Ei, tu lembra da palavra? Tá escrito lá. Que até dessas pedras aí você pode fazer pão. Viu? Se eu fosse você, eu já dava uma ordem aí. Pra saciar tua fome. Porque está escrito isso. Aí ele diz. É verdade. Porém, também está escrito que nem só de pão. Pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer? É tremendo. É tremendo. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Na nossa vida. Quando nós sabemos. Quando nós entendemos a palavra de Deus pra nossa história. Nós passamos firmes pelas situações complicadas. Abrimos mão daquilo que não é da vontade de Deus pra nossa vida. Não tô dizendo que fica mais fácil. Eu tô dizendo que você consegue. Às vezes chorando. Sim. Mesmo fazendo a vontade de Deus, Natália. Mesmo fazendo a vontade de Deus. Porque tem hora que você vai querer de toda a alma. Tem hora que você vai querer de todo o coração. Tem hora que você vai ansiar por algo que Deus vai dizer. Não é pra você. Você tá entendendo? E você vai chorar. E você vai espernear. E você vai lamentar. Mas se você decidir fazer a vontade de Deus. Mesmo com teu corpo gritando. A tua alma gritando. Mesmo com teu coração lamentando. Todavia. Você verá. Que a vontade de Deus é boa, perfeita. E agradável. E melhor do que a sua. Em todos os sentidos. Em todos os aspectos. E vale a pena nele confiar. Você tá entendendo? Não é fácil. Eu não tô aqui dizendo que você vai querer. Uma coisa. Deus vai querer outra. E simplesmente você vai olhar. Sorrir. Sabe? E sair cantarolando. Não. Tem horas que você vai perceber. Que Deus quer algo diferente do que você quer. Aí o que vai acontecer? Você vai chorando. Mas vai confiando. Bom. Muitas vezes você vai. Sabe? Com teu coração. Quebrado. Mas entendendo. Que aquilo se faz necessário. É o livramento que Deus está te dando neste lugar. Então deixa eu declarar aqui uma coisa pra você. Nunca aceite nada. Nada da mão do inimigo. Porque quando você pega algo da mão do inimigo. Você perde algo da mão de Deus. Sempre que você recebe algo que Deus não quer lhe entregar. Ei. Você perde algo que Deus quer lhe dar. Sempre que você toma posse de algo que não é pra você. Você perde algo que Deus queria lhe oferecer. Que ele tinha reservado e preparado pra você. Você tá entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que era deserto. E dentro do deserto tinha o que? Tentações. Dentro de dificuldades e situações adversas. Queridos. Nós vamos passar sim. Por tentações. Onde o inimigo vai nos tentar. Falar assim. Olha. Tu tá aí mantendo a tua fidelidade a Deus. Olha onde é que você tá. Ah. Você tá aí fazendo a diferença. Sabe. Dando a outra face. É. E olha aí o que é que estão fazendo com você. Você está aí. É. Se utilizando de nobreza. De integridade. De honestidade. Olha o que os mentirosos estão fazendo. Tripudiando em cima de ti. Você tá entendendo? Tem horas que o inimigo vai querer fazer você se valer de um direito que não é aplicável. Tem horas que o inimigo vai querer fazer você. Sabe. Receber algo que ele quer te entregar. Só que é nessa hora que nós entendemos a palavra. Ah não. O inimigo. Sabe. O inimigo vai olhar pra você e vai falar assim. Ah não. Se vinga. É. Fizeram isso com você. Faz lá pior. É um direito seu. Fizeram isso com você. Quem vai te condenar por isso? Você tá entendendo? Aí você olha e diz assim. É. Mas a palavra diz que a recompensa e a vingança pertencem a Deus. É ele que entrega. É ele quem faz. É ele que dá cada um segundo as suas obras. Não. Eu não vou fazer nada. Porque está escrito na palavra. Você tá entendendo? Olha o grande livramento que Deus te deu aí. Mesmo que na hora. Sabe querido? Todos nós somos seres humanos. E na hora do impulso nós podemos sim. Terá. Sabe. A necessidade de fazer algo que nós sabemos que desagrada o coração de Deus. Mas é nessa hora que nós olhamos pra palavra e ponderamos as nossas ações. Você tá entendendo? O que papai tá falando aqui pra você? A palavra é a tua bússola. A palavra é o teu escudo. A palavra é o teu alicerce. A palavra é a tua proteção. Então não se devia. Por isso que quando Deus chama Josué. Sabe. E Josué estava prestes a começar uma grande caminhada. Deus diz, Josué, toma nas tuas mãos e no teu coração o livro da lei. Não se aparta dele. Nem pra esquerda e nem pra direita. Mas medita dia e noite. Porque Deus sabia do quanto a palavra era poderosa. Sabe. Pra direcionar a Josué. Pra livrar a Josué. Pra fortalecer a Josué. E deixa eu te contar aqui uma notícia. A palavra não perdeu o seu efeito. A palavra não perdeu o seu poder. A palavra ela continua intacta, viva, real. Você tá entendendo? Absoluta. Exatamente isso. A palavra de Deus ainda é a mesma. A palavra que Jesus usou no deserto pra vencer o diabo ainda é a mesma que você usa pra vencer as tentações e as situações adversas aí onde você está. Declara aí. Eu amo a palavra. Declara. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Quer dizer, é tremendo. É tremendo. É lindo. Sabe. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Sabe qual é a parte da palavra que melhor funciona pra você? Aquela que você conhece. Aquela que você conhece. Porque se você não conhece, você fica à mercê daquilo que está ali sendo dito. E às vezes o inimigo vai usar a boca de alguém pra te afligir. Vai usar a boca de alguém, sabe? Pra te enfraquecer. Tem gente aqui que sabe o que é escutar afrontas. De repente alguém olha pra você e diz, você não pode. Só que aí você lembra da palavra. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalecem. Aí você diz, eu posso sim, porque está escrito. Aí alguém diz assim, olha, você já perdeu. É, você, tua história é uma derrota só. Você é um fracassado. Aí você lembra, não. Eu não sou fracassado, não. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque está escrito. Aí de repente alguém olha e diz assim, nossa, que prova você está passando aí, né? Eu acho que Deus até te desamparou. Eu acho que Deus não está mais contigo aí, não. Eu acho que Deus não vai fazer mais nada nessa situação, não. Aí você lembra do que está escrito. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha só porque está escrito. Ele está comigo. Você está entendendo? Aí alguém olha pra você e diz assim, olha. É, não, não tem mais jeito pra você. Deus não fará mais nada na sua vida. Ele não vai providenciar. Não, não tem providência pra você aí, não. É melhor você desistir. É melhor você aceitar qualquer coisa. Aí você lembra da palavra que diz, e Deus em Cristo Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Está escrito. Você está entendendo? A palavra que você conhece é a que melhor funciona na tua vida. A palavra que você conhece é a que te alimenta. A palavra que você conhece é a que te guia. Então, quanto mais da palavra você conhecer, mais fé vai ser gerada no teu coração. Mais entendimento você terá. Mais, você está entendendo? Mais direcionamento você terá. A palavra foi isso que Jesus usou pra vencer o diabo em todas as tentações. Em todas as tentações, em tudo que ele fez. Sabe? Porque, é. Porque a gente estava lá, Jesus no deserto, o diabo estava lá falando. E o diabo estava lá falando. Você está entendendo? Queridos, tem horas que o inimigo vai vir, sabe? E vai vir mesmo pra, investindo tudo contra nós. Vai usar palavras contrárias. Vai tentar nos persuadir. Vai tentar nos oferecer algo pra dizer que é melhor isso do que nada. Pra dizer que é melhor você aceitar. Você está entendendo? Mas é nessa hora que você vai confiar nas promessas de Deus na tua vida. É nessa hora que você vai olhar pra Deus e vai dizer, eu não abro mão de nada que ele me prometeu. Eu não negocio com o inimigo. Você está entendendo? Recebe aí a palavra. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Se Deus está falando com você, declara. Deus está falando comigo. E não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Tatiana, obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Obrigada por sempre estar juntinho e sempre ser canal de bênção sobre a minha vida, viu? Glórias a Deus. Deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre mim, que me abençoam. Através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Gratidão. Pra quem está aqui nas redes sociais que também deseja ser ofertante na minha vida, não de forma constrangida e nem obrigada, mas deseja ser abençoador da minha vida e do meu ministério, é o m.natalialeandro.com. Muito obrigada e já declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida, independente do valor que você lançar sobre mim. Eu declaro que volta pra você de uma forma multiplicada. Que não haja portas fechadas, caminhos trancados e onde você colocar as tuas mãos, que venha prosperar pra glória do nome do nosso Deus. Recebe aí a palavra. Oh, Hannah, levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar, eu quero profetizar que todo, todo projeto do inferno está caindo por terra. Eu sei que não é fácil prosseguir. Eu vejo muita coisa contrária. Eu vejo palavras contrárias. Eu vejo gente se levantando de uma maneira muito perversa. Sim. Só que Deus manda dizer, ei, fala pra ela que eu sou Deus que livra a vida dela de toda seta de inveja lançada contra ela neste lugar. Eu vejo Deus colocando as mãos sobre a tua vida, livrando você de todo mal. Ei, fazendo você alcançar coisas grandes. Deus manda dizer, não é tempo de desistir, não é tempo de parar. É tempo de levantar a cabeça e crer que Deus é Deus pra fazer acontecer dentro da tua história. O milagre vai se realizar. É o que Deus manda falar. Arina, levanta aí a tua mão, meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Todo projeto do inferno está sendo repreendido, viu? Eu vejo como se o inimigo tentasse fazer você perder algo. É uma luta onde o inimigo tenta fazer você perder. Só que Deus manda dizer assim pra você que onde o inimigo estava tentando fazer você perder, onde ele estava tentando fazer, sabe algo? Algo sair das tuas mãos é exatamente aí que o Senhor trabalhará. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma, porque eu sou contigo neste lugar. Não abro mão de você e também não deixo o inimigo minar as tuas forças. Ao contrário, Deus manda dizer pra você que ele muito te abençoará neste lugar. Eu vejo uma bênção chegando nas tuas mãos. Uma realização que Deus te dá. Recebe glórias a Deus. Serva do Deus vivo. Tá assim no seu perfil, meu amor. Glória a Deus. Ela colocou assim, a paz, irmã Natália. Você é um instrumento de Deus em nossas vidas. Suas lives nos fortalecem. É o nosso alimento espiritual a cada dia. Deus abençoe sua vida. Com bênçãos e vitórias sem medidas. E eu tomo posse aqui do outro lado, ó. Eu agarro a palavra profética. Pensa que é só vocês que recebem. Não, eu também recebo, porque também sou necessitada do nosso Deus, da sua palavra, do seu agir. E eu tomo posse aqui, viu, meu amor? Muito obrigada. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe, prospere, guie, direcione em tudo a sua vida, a sua casa e Ele seja contigo. A Daiane colocou assim, Deus te abençoe, missionária. Você profetizou em uma live há dois anos. Que Deus abriria minha madre. E hoje minha bebê tem dois anos. Quero ter mais pra abençoar você. Amém, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada pela sua oferta de gratidão. Que Papai do Céu multiplique nas suas mãos, prospere. Muito, muito, muito obrigada pelo que você já faz pela minha vida. Que o Senhor seja contigo hoje sempre. Obrigada por testemunhar. Edifica a minha fé. Saber que Deus tocou na sua madre. Que o Senhor trouxe o milagre. Que você segurou nos braços. E que já faz dois anos. É muito lindo o mover e o agir do Senhor. Glórias a Deus por isso. Eu quero profetizar mais bênçãos. Mais cuidado de Deus. Mais vitória. Mais milagre. Que a tua casa, sabe? Seja completamente reestruturada. Renovada todos os dias pela presença do Senhor. É o que eu declaro sobre você e sobre a tua família. Livramento e bênçãos sem medidas da parte do Senhor. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, eu me alegro quando eu escuto testemunho de vocês. Tantos testemunhos. Faz com que eu entenda que vale a pena. Por vezes cansada, por vezes com dores, por vezes, sabe? Por vezes até exausta mesmo emocionalmente. Mas aqui estamos nós. Dando glórias a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que opera maravilhas. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus que age no sobrenatural. E quem faz é Ele. Você tá entendendo? Quem faz é Ele. Valéria, levanta aí a tua mão, meu amor. Deus manda dizer que é Ele quem faz. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem cuida de ti neste lugar. Descansa o teu coração porque vai ter sim. Vai ter testemunho pra contar. Recebe aí a palavra profética. Deus cuida de ti. Deus manda dizer que de ti mão Ele não abrirá. Eu vejo Deus cuidando de ti de uma forma linda, tremenda. E Deus manda dizer assim pra você. Vai ter surpresa aí onde você tá, viu? Recebe a palavra. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa história. Deus move na nossa vida. Diego, obrigada, viu? Obrigada por sempre estar juntinho. Sempre ser canal de bênção sobre a minha vida. Que Deus abençoe de forma tremenda você e a sua casa. Que Ele seja contigo. Declaro toda sorte de bênção. Levanta assim a tua mão. Profetizo prosperidade sobre você. Que onde você colocar as suas mãos, que onde você chegar, que as bênçãos te persigam. Que haja prosperidade e abundância na tua vida, na tua história, dentro do teu lar. Pra glória do nome do nosso Deus. É o que eu declaro e profetizo sobre você aqui agora. Glórias a Deus. Leila, levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Que o Senhor, Ele está movendo como se... Sabe como quem está virando uma página? Eu vejo capítulos novos. E Deus manda dizer... Fala pra ela que esses capítulos novos que estão chegando na vida dela são capítulos inéditos. Coisa que ela nunca viveu antes. E Deus manda dizer que Ele está te dando a graça de viver coisas que você nunca viveu. Coisas que você nunca alcançou. Realizações que você nunca teve. Que talvez por muito tempo e talvez até agora você ainda está esperando. Deus manda dizer pra você... Prepara o teu coração que esses novos capítulos na tua vida estão chegando. E estão chegando repletos de realização. Eu vejo o Senhor fazendo com que algo que era um desejo do coração tenha estrutura. Eu vejo Deus estruturando e dando crescimento a algo na tua vida e neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Tem um Deus que move, tem um Deus que faz, tem um Deus que age. Tem um Deus que, sabe, que movimenta as coisas em nosso favor. Ele movimenta as coisas em nosso favor. Quantas vezes nosso coração, sabe, está aflito porque nós olhamos e falamos... Não, mas não tem nenhuma condição pra mim aqui. Mas não tem mais nenhuma possibilidade pra mim aqui. O jeito vai ser eu ceder. O jeito vai ser eu aceitar essa proposta. O jeito vai ser eu me movimentar desta maneira. Porque não tem nada além disso pra mim. Deus manda dizer pra você aqui e agora. Aquieta o teu coração. Porque eu estou trazendo pra você possibilidades que você não conseguiu enxergar. Eu estou trazendo possibilidades que você não estava vendo aí neste lugar. Eu vejo gente recebendo oportunidades novas, possibilidades novas, vendo coisas novas acontecendo. Natália, levanta aí a tua mão. Vai, deixa eu declarar sobre você, meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Possibilidades novas. Deus está te trazendo. Deus manda dizer pra você aqui e agora. Muita coisa era impossível. Mas Deus já decretou. Deus já ordenou que este negócio entre em realização. E Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Ele fará na tua vida. Descansa o teu coração porque daqui a pouquinho você vai ver coisas tremendas se realizar na tua história. Deus manda dizer pra você aqui e agora. Coisas que não encontraram realização ainda por estes dias. Você terá uma grande alegria neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, o nosso Deus. É Deus que move. É Deus que faz. É Deus que age. É Deus que vem ao nosso encontro. Onde nós nada, mas nada poderíamos fazer. Onde nós nada, nada poderíamos alcançar. Sozinhos. Ele nos ajuda em tudo. Ele nos deixou a sua palavra pra nos guiar. A Cristiane colocou graça e paz. Amém, meu amor. Passando só pra te lembrar que você é um canal de benção. Em minha vida. Que Deus te abençoe com toda sorte de benção. Amém. Eu fico muito, muito grata e muito feliz pelas palavras proféticas. Muito obrigada, viu? Eu quero declarar e eu quero profetizar que o Senhor é contigo neste lugar. Que coisas grandes ainda irão acontecer. E que você volta pra dar ainda mais testemunhos. Viu? Eu sei que Deus já tem feito coisas maravilhosíssimas na tua vida. Mas o que está por vir aí vai te deixar sem palavras. Toma posse desta vitória pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo o cuidado dos céus para conosco. Viviane, levanta aí a tua mão, meu amor. Eu quero declarar que tudo que estava vindo de forma contrária. Tudo aquilo que estava vindo de forma adversa. Pra te paralisar. Porque eu vejo planos e projetos do Senhor na tua vida. Que não são de hoje. Porém, Deus manda dizer que chegou o tempo do cumprimento. Só que tem coisas que querem te trazer medo, insegurança. E até mesmo querem fazer você abrir mão de algumas coisas. Só que Deus manda dizer pra você. Que os planos e os projetos que Ele te deu. Irão se realizar neste lugar com riqueza de detalhes. Eu vejo Deus cuidando de ti. Eu vejo Deus movendo na tua história. E Deus manda dizer que está colocando uma realização. E uma concretização nas tuas mãos. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Deus move na nossa história. Deus cuida de nós. E Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer. Ei, levanta aí a tua cabeça. Descansa aí o teu coração. Porque estou movendo dentro do teu cenário. Porque estou movendo dentro da tua história. Porque estou cuidando de você aí neste lugar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de levantar a bandeira branca. Ao contrário. É tempo de perseverar. A Bíblia diz que Jesus resistiu ao diabo. E às suas tentações. Usando a palavra. E sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia diz que a última tentativa do inimigo. Em fazer Jesus pecar dentro daquele deserto foi. Apresentar, sabe? As riquezas do mundo. As riquezas do mundo. E falar, olha só. Se você me adorar. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Tudo isso será teu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus olhou e falou. Sai daqui, Satanás. Porque está escrito. Que somente ao Senhor teu Deus. Servirá e adorarás somente a Ele. E a Bíblia vai dizer que naquele momento. Olha só. Naquele momento o inimigo bate em retirada. E quando ele bate em retirada de dentro do cenário. De dentro do cenário. Sabe quem que vem servir Jesus? Os anjos. Deus envia os seus anjos para servir a Jesus. Sabe o que eu aprendo? Depois, queridos. De uma grande pressão vem a recompensa. Depois de uma grande luta vem a vitória. Sabe? Depois de uma grande vergonha vem a honra. Deus manda dizer para você aqui agora. Depois de um grande tombo vem a volta por cima. Deus trouxe pessoas até aqui. Para dizer assim. Vale a pena resistir. Vale a pena perseverar. Vale a pena permanecer firme na palavra. Porque Deus é fiel para cumprir. Porque Deus é fiel para cuidar de ti. A Bíblia diz que quando o inimigo bateu em retirada de lá. Quando ele saiu de dentro do território. Quando ele saiu daquele lugar. Quando ele saiu do deserto. Porque ele viu que não adiantava. Sabe? Tentar a Jesus porque em nada ele iria pecar. Quando ele vai embora. Os anjos chegam. Às vezes. Deixa eu falar aqui uma coisa. Você já está um passo da virada. Você já está um passo da reviravolta. Às vezes você já está um passo do grande dia. Então descansa o teu coração. Resista mais um pouco. Não ceda. É. O inimigo fala para corações aqui. Ah. O que você está fazendo aí? Ai. Vai viver a tua vida. Ah. Para de ficar aí só orando. Para de ficar aí só pedindo ao Senhor. Para de ficar aí. Esse negócio de adorando. Esse negócio de fé. Para com isso. Vai. Ó. Você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Você pode viver assim. Eu posso te dar tudo isso daqui. Ó. Para você ser feliz. Não é desse jeito. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Deixa eu falar aqui algo. Nada. Nada paga a tua intimidade com Deus. A tua comunhão com os céus. Nada paga a tua vida com o Senhor. Nada. Não tem nada. Não tem riqueza. Não tem prazeres. Não tem sabe. Não. Não tem. Não tem. Não tem status. Nome. Renome. Nada disso consegue pagar. Consegue pagar. A sua vida com Deus. E Deus manda dizer para alguém aqui agora. Que por muitas vezes o inimigo está tentando atingir. Atingir. A tua vida. A tua fé. Tentando te paralisar no meio do caminho. Tentando te fazer estacionar no meio da trajetória. Fazendo você, sabe. Tentando fazer você abrir mão daquilo que é seu por direito. Para tomar posse daquilo que parece que é para você. Porque lembra do começo? Quem não assistiu o começo da mensagem assista. Está muito forte. Tem horas que o inimigo distorce a verdade. E ele quer que você abra mão daquilo que Deus reservou para você. Por aquilo que parece que é seu por direito. Mas por muitas vezes não é. Por muitas vezes não é. É trocar o certo pelo duvidoso. Você está entendendo? Algo que é uma promessa de Deus. Então eu te prometo. Você vai. Sabe. Ele disse que vai fazer. Aí de repente o inimigo diz assim. Olha. Mas você pode ter isso daqui mais rápido assim. Mas olha. Isso daqui também é seu. Ele não disse que já vai lhe entregar. Então antecipa esse negócio desse jeito. Faz dessa maneira. Você pode adiantar essa felicidade. Você pode adiantar essa satisfação. Você pode adiantar isso daqui. Você está entendendo? Aí o que acontece? Aceita algo da mão do inimigo. Perde algo da mão de Deus. E é isso que o inferno quer. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Ei. Eu sou Deus. Para honrar os teus esforços neste lugar. Continua perseverando. Não ceda. As investidas do inimigo. Não ceda. Aos projetos do inferno. Não ceda. Porque exatamente onde o inimigo estava pensando que você iria negociar com ele. Onde ele estava pensando que você iria aceitar as propostas dele. É exatamente aí que você vai perseverar. E pode ter certeza de uma coisa. Deus te honrará. Você crê nessa palavra? Você crê no que Deus está falando aqui para você? Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar. Tem pessoas que estão aqui comigo que estão cansadas. Cansadas da caminhada. Cansadas da espera. Cansadas das perseguições. Dos ataques que você tem enfrentado. E eu quero profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Se é para você declara. Essa palavra é para mim. Não fica só para você não. Em nome de Jesus. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Para a glória do nome do nosso Deus. E deixa eu profetizar sobre você. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus. Todo projeto do inferno. Todo projeto do inimigo. Vindo para tentar te afligir. Vindo para tentar te fragilizar. Cai por terra aí onde você está. Não. Você não vai desistir não. Você vai perseverar. Você vai avançar. Deus está renovando forças aqui agora. Suyane. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Renovo. Viu? Porque Deus manda dizer que está vendo as tuas poucas forças. Por muitas vezes o teu pouco ânimo. E ele está te renovando para você continuar. Ele está te renovando para você perseverar. Porque Deus manda dizer para você. Onde o inimigo pensou que teria bandeira branca para a tua vida. Vai ter troféu de vitória neste lugar. Recebe para a glória do nome do nosso Deus querido. É tremendo. Tem horas que o inimigo quer colocar as nossas promessas em negociação. Tem horas que ele quer colocar os planos de Deus na nossa vida em negociação. E tem coisa que não é negociável. Não negocie o inegociável. Você está entendendo? Não negocie o inegociável. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. Que apesar do cansaço. Que apesar das dores. Que apesar das decepções. Das tristezas que você tem vivido neste lugar. Você não vai retroceder. Você não vai abandonar a fé. Você não vai sair da presença do Senhor. Você não vai abrir mão das promessas de Deus para a tua vida. E você independente de qualquer coisa. Você vai avançar. Declara aí. Eu decido avançar. Declara. Eu decido avançar. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora que você vai avançar. Eu sei que por muitas vezes. O inimigo quer negociar com você. O que é inegociável. Eu sei que por muitas vezes. O inimigo quer fazer você. Aceitar as propostas dele. Como quem diz. É melhor isso do que nada. Porém Deus manda dizer. Eu não te deixo. Com nada. Eu não te deixo com nada. Eu tenho coisas extraordinárias para te entregar. Persevera. Eu quero profetizar. Tem gente aqui agora. Que vai levantar a cabeça. Retomar o ânimo. E ficar firme e forte. Na palavra de Deus. Porque sabe. Que aquele que prometeu também. É fiel para cumprir. Para realizar. Em nome de Jesus. Levanta aí a tua mão. Qual é a área que você quer ver. As promessas de Deus se realizando na tua história. Qual é a área que você quer ver. As coisas acontecendo na tua vida. Qual é a área. Declara aí vai. Que eu quero te ajudar. Declarando sobre a tua vida. Profetizando sobre você. Com a certeza. Que Deus coisas grandes fará. O inimigo não vai roubar a tua bênção. Não vai fazer você abrir mão das promessas. E nem te tirará da presença do Senhor. Ao contrário. Toda investida dele. Ei. Vai ficar registrada. Como superação. Como milagre. Como testemunho de vitória na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então coloca aí. Deixa eu declarar. Deixa eu profetizar. Para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero profetizar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Declaro. Que a área que você está apresentando ao Senhor. Que a área que você está clamando. Que a área que você está pedindo. É a área que você vai festejar. É a área que você vai comemorar. Declaro que tudo aquilo que o inimigo trouxe contra a tua vida. Para tentar te atingir. Para tentar te afligir. Para tentar fazer você desistir. Por terra cairá. O inferno perdeu mais uma vez. Declaro em nome do Senhor Jesus. Que essa vitória já é sua. Sim. O milagre que você está pedindo. O milagre pelo qual você está orando. O propósito o qual você está fazendo na presença do Senhor. É o que você alcançará. Eu quero declarar que a alegria no teu coração por estes dias. Deus trará. Recebe. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Deus trará alegria para o teu coração. Deus trará alegria para a tua vida. Deus trará alegria para você neste lugar. Recebe a palavra profética. Toma posse aí para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Tem pessoas que estão aqui agora que Deus está renovando as forças para avançar, para prosseguir. Ei, até o teu sono vai ser mais tranquilo. Até os teus dias serão diferentes. Eu quero profetizar. Eu quero declarar. Renovo completo na tua vida. Na tua história. Na tua casa. No teu lar. Para a glória do nome do nosso Deus. Deus recebe a palavra profética aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar a todos que intercedem pela minha vida. Que oram por mim. Declaro toda sorte de bênção sobre você. Muito obrigada por estar juntinho comigo. E me apresentando a Deus. Que o Senhor abençoe e livre você e a tua casa de todo mal. Eu quero declarar sobre todos que são abençoadores da minha vida. Que abençoam o meu ministério. E que ofertam através dos presentes virtuais do Superchat. Através do Pix. Muito, muito, muito obrigada. Declaro dez, cem, mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo que não haja portas trancadas, caminhos fechados. Onde você colocar as tuas mãos. Para a glória do nome do nosso Deus. Que venha prosperar. Para a glória do nome do Senhor. Profetizo toda sorte de bênção sobre você. Muito obrigada por fazer essa obra junto comigo. Declaro sobre você que está aqui. Orando, clamando, buscando. Você que está recebendo essa palavra de declaração sobre a tua vida. Eu profetizo que você volta com teu testemunho para contar. Você volta com alegria para contar. Tempos difíceis ficarão para trás. E um novo tempo Deus te entregará. Em nome de Jesus. Você crê? Recebe a palavra profética e com muita fé. Confirma aí com teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Muito obrigada. Obrigada por estar comigo. Obrigada por estar juntinho. Obrigada a todos que deixam like. A todos que compartilham. Obrigada a todos que oram por mim. Todos que ofertam na minha vida. Gratidão. De alguma forma você faz a obra junto comigo. Seja compartilhando. Deixando like. Ofertando. Orando. De todas as formas importantíssimas. Tanto quanto. Uma é importante tanto quanto a outra. Então. Muito obrigada por estar junto. Edmara. Pode sim. Viu meu amor. Pode sim. Glórias a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus multiplique. Que Deus seja contigo poderosíssimamente. Glórias a Deus. Temos pessoas que ofertam. Que dizimam no nosso ministério. Que são extremamente abençoadíssimas. Que o Senhor seja contigo de sempre. Glórias a Deus. Queridos. Que Deus abençoe muito. Obrigada pela companhia. Tá. Quem está aqui nas redes sociais. Não deixa de passar no YouTube. Natália Leandro. Fazer tua inscrição. É gratuito. Vem somar com a gente. Para quem está aqui no YouTube. Botãozinho de inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clique em todas. E seja muito bem-vindo ao YouTube Natália Leandro. Tá bom? Seja bem-vindo à família. Que Deus abençoe muito. Beijo grande no coração. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Estou de volta. Como sempre. Que Deus abençoe. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém.